Pessoal, há seis anos atrás, eu ganhava mais ou menos mil reais por mês... Sai, moleque! Ninguém quer saber quando você ganhava, rapaz. Se você também não aguenta mais, moleque, dá o like, comece o vídeo. É isso aí, rapaziada, tamo aqui, vamos fazer uma live na casa do Pepe, ele convidou a gente, né? Falou, vem, vem ver o jogo. E a gente tá acompanhando aí, ó, vai começar daqui a pouco, hein, rapaziada. É isso aí, Donati, tá aqui, ó. Qual que é o que esperar do jogo aí? Rapidinho, só aquele... Pincelada rápida. Pincelada rápida. Cara, a única coisa que eu espero, um time competitivo que lute pela vitória. É a única coisa que eu espero. O resultado é a decorrência do que aconteceu dentro de campo. Só espero que o time terrasse e faça isso aí. Um react rápido pra vocês, né, rapaziada? Quem? Sem falta, sem falta. Não pode ser burro, Diogo. Não seja burro, caralho. Aí não pode ter essas faltas, mano. O que ele fez? Já acho que eu tô pedindo outros pontos, caralho. Não precisa fazer uma falta dessa, o meu tá de costas. Não, não precisa, mas foi falta... A única coisa que dava pro Fagner ali era sofrer essa falta. E esse arrombado desse tornoso abate bem, né, mano? Não pode ficar fazendo esse sol, né, mano? Não, não vai dar nada mesmo. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho, é impressionante, velho. Cara, é sozinho, mano. O problema não é esse. O problema é impressionante. O único lan é sempre uma coisa, mano. Caralho, é muita zika, mano. Ah, não é zika, mano. Desculpa, velho. Não é zika, mano. Se tem uma coisa que não é zika. Caralho, vai tomar no cu. Pra que fazer essa falta lá, caralho? Bulo demais, mano. É possível. Tomar no cu, mano. Só o Zílio, é isso. Primeiro pau, velho. Pessoal, ele só tem essa jogada nesse time do caralho, mano. Olha o Diogo, mano. Ele fez a falta, caralho. Ele fez a falta e não marcou o cara, mano. Porra, velho. Pra que fazer essa falta, Batata? Os caras não... O maluco tava de costas, velho. Segura, protege, mano. Que isso, mano. Ah, pelo amor de Deus, Davidson, mano. Caralho, não é possível. Mano, é pra tocar desse jeito ou é pra pôr a bola no chão e rolar? Como é que toca uma bola dessa, velho? É retardado esse jogador, mano. Não dá, não, velho. É, rapaziada. Se o primeiro tempo não deu, o segundo tempo vai dar, hein, mano. Virada pra letrina, hein. Ah, mano, eu acho que o Felipe Melo vai fazer agora, mano. Vai sair me dando um tipo dessa porra ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O Felipe Melo, isso é o cara mais alto que tá fora da área. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, velho. Porra, vai tomar no cu. Tira a camisa, caralho. Mata pra esse fuder. Porra. Deixa a filha da puta. Vai se fuder, caralho. Caralho, que bola do Deverson, hein, mano. Mas foi mão ali, hein, mano. Que bola do Deverson. Olha que testada com raiva, caralho. Vamos, porra. Com raiva. Porra. Olha, mano. Com raiva, mano. Olha como ele subiu. Rapaz, ele dá uma foto de novo. Ele é louquinho, mano. Nossa, porque devem ter xingado ele. Ah, eu gosto dele por causa disso. Você não tá nem aí. Vamos, caralho. Vamos jogar, agora. Vamos pra gente com o ratóide, caralho. Eu prefiro, hein. Você vai precisar o país. Ah, mano. Eu acho que o Felipe Melo vai fazer agora, mano. Vai sair, gente. Liga, 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 liga. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ali na ponta, ali na ponta. Vai. Bola, não, 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 não. Capricha, pelo amor de Deus. O Dudu, o Dudu, o Dudu, o Dudu, o Dudu, o Dudu. Ah, escarpa, caralho, mano. Ah, escarpa. Semana toda fazendo essa porra. Esquenta, esquenta ele. Esquenta ele. Dá lá, próxima dele. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, mano. Ele tá sozinho, mano. Não, Batata, não serve isso. É assim, mano. Moreira, desgraçado, mano. Que bolão, mano. Olha isso aí, Batata. Olha. Mano do céu, mano. É isso aí, rapaziada. Final de jogo, vocês viram aí a nossa reação. Caralho. Vocês viram a nossa reação aí, né? Vamos falar aqui um pouquinho com o torcedor. O que você achou aí desse empate aí, Galo? Cara, eu acho que o empate foi bom. Foi bom, né? Foi bom, mas a gente poderia ter ganho. Mas podia ser melhor, né? Poderia ter ganho. Isso aí. De mais chance. Daqui a pouco você fala mais. Vamos falar aqui com o Donati. Ele que faz o Fala Palestra. Donati, o que você achou desse jogo aí? Achei bom, mano. Foi um jogo que o time, no segundo tempo, pelo menos, teve raça, teve vontade. E no final ali, foi bem, mano. Quase que a gente conseguiu fazer o... Teve vários quase, né? Isso que foi... Olha o Tadeu. Foi bom. Tipo, não foi aquele jogo do jeito que é. O time morto dentro de campo, no segundo tempo, foi bom. Então, satisfeito? Ou não, muito? Satisfeito, não. Mas, achei que foi bom. Isso aí. Obrigado. E agora o Renan Pepe também, que estava sumindo, né? Renan, o que você achou aí do jogo, apesar do empate? É, eu acho que para o momento do time, que é um momento que está meio turbulento, não foi ruim o empate. Apesar que eu achei que o Palmeiras jogou mais bola, teve muito mais chance de gol, poderia ter matado o jogo, né? Teve alguns lances que, tipo, dava para ter feito gol. Mas é aquela coisa, na fase que está, não foi um empate ruim. Cria aí uma esfera um pouco melhor para os próximos jogos. E agora vamos esperar que o time reage e volte a ser aquele Palmeiras que era no primeiro semestre. É isso aí, você viu? Falando bonito, hein? Legal. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, que eu falo a palestra, hein? O Nat vai vir com tudo, hein, rapaziada? Pode falar, pode falar. Não, não. Eu ia falar em off. Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau.